Eu sou vilão, eu sou alemão hoje. Não, não vai nem ver, a dupla de Top Journey é muito bom. Você tem duas, três lugares diferentes, ninguém se tem. Eu tô falando sério. Você joga no Windows, você tá falando do quê? Não, Marques, para, Marques. Nós não vamos fazer dupla de... Ô, Marques, você quer chegar a BR-zão do jogo? Não, Marques. Gente, é parte da estratégia. Não, Marques. É parte da estratégia. Ninguém vai de tanque, eu quero saber. Tá aí, ó. Finalmente não tem Windows hoje. Não se preocupa com o tanque, deixa que eu seguro, tá? Fica tranquilo. Ai, mas tá escrito nenhum franco atirador, você viu o jogo? Não precisa, para de seguir, se é o quê? Se eu vou seguir tutorial, agora até quando? É lógico, é lógico, pô. Não é tutorial, querido. Sabe por quê? Porque tem dois... Ah não, filha da puta. Ah, mano. Deixa eu jogar no meu jeitinho. Ah, não, vocês não pegaram dois A não. Para, Marques. Não, Marques, vamos destruir, se eu te relaxo que vai dar pra destruir. Para, não, para, Marques. Se eu tô no outro time, eu vou passar raiva. Você vai passar muita raiva, você depender de mim. Pô, Alain, a impressão minha é que você tem todas as skins desses filhos da puta. Mentira. Aqui é saber onde colocar a dungeon, saber esteteticamente. É o que eu falei com o Daniel, daí ele falou, ah, mano, vou te mandar umas skins, né? Porra. Era o Selvich. Mentira. Você mandou uns nudes e ele mandou umas skins, é isso? Confirma. Então, ele mandou, mano. Eu tenho a skin da... Boa, Selvich. Tem que ser pelada, quem quer ver? Eu quero. Quem, tá pelada? MC Jenny? Nossa, tinha que ter um... MC Jenny, né? Mas que pelada. Mano, você acha que não, sei lá, ah, que... Sim, pelada pra todo mundo. Mas, sei lá, velho. Vocês acham que não tem Hang Tide Overwatch? Tá Hang Tide? Sim, mano. Tem a roda. Já passou a madrugada a venda, inclusive. Eu já vi muito. Pior que eu não duvido, mano. Pior que eu não duvido. Tem a roda. Não tem um dia que eu não recebo um Hang Tide Overwatch na minha timeline. Aí, eu começo essas portas tueta. Começou o... Ô, toma essa aí, mãe. Nossa, velho. Também, né? Composes extremamente over-sexualizados, como a da Tracer, né? Selvich, não fica aí, não. Sempre fica longe da sua touch, pra eles não saberem muito setar. Eles, quando eu vou mirar em você, eles... Nossa, falou especialista em anão, né? Ah, especialista... Ai, ó, lá vem. Olha o cara ali, olha o cara ali, o Patif. Já tive que estudiar essa porra dessa turret. Nossa, que esse cara... O Patif, ele é o... Ele é toda vez que eu vejo esse branquinho aí, desgraçado, já fez o Patif. Essa skin de viadinho. Ô, minha skin é linda, vamos me respeitar. Tem uma Tracer atrás, clã. Tracer atrás. Cuidado aí no ponto. Torre, inimiga. Mas aí, eu tô ligado que meu time aqui só tem pro player. Vocês estão fodidos. Fudeu! Gente, eles estão entrando. Tuts down, Tuts down, Tuts down. Vou morrer. Ô, o gordo atirou na minha vagina. Ô, eu não sei respeito aí. Mas ele atirou, ele me puxou e atirou na minha vagina. Nossa, eu mandei o cara lá pra puta, que pariu. Não, é vagina gorda. Ó o Reaper, ó o Raper. Ó o Patif aqui. Ah, bateu aí. Tchau, Patif. Ah, tomei não. O malucutou só pra não matar. É muita perseguição. Ah, mano, essas tirretas, mano. Eu acho isso deveria dar banho, assim. O cara que ultou pra matar uma pessoa só. Ah, mano, se vocês de torreta, eu tô com vontade de matar todos vocês. Mas você não sabe pra banho, não? Dá banho. Aqui dá banho. Torreta. Torreta. Tá rodando os amigos. Torreta. Olha o desregaçado. Olha a cifra das contas. A Torre só fica nível 3 enquanto você estiver ultado, né? Eita. Comecei, mano. Saí dando tapa nos caras e matei aqui, né? Nem sei o que aconteceu. Morreu, né? Eita, porra, Patif, morre! Ai, duas torretas mais de cada lado. Eu vou matar vocês. Torreta. Torreta. Puta que óbvio. Ai, puta puta. Fudeu! Não, meu Marques. Meu Marques. Meu Marques. Meu Marques, isso aí foi... Meu Marques, não. Venho pra... Eu tô, 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 tô. Fui minha torreta. Ai, morri, faleci. Meu Deus, o que que aconteceu? Eu saí voando, mano. Que porra é essa? Alguém rico. Vamos perder, parabéns aí. GG, ponto 1. Chore. E eu não fiz nada. Mano, eu tenho... Pegaram, já era. Volta, senhor. Nossa. Estupraram. Pô, esse outro ponto é embaçado de pegar. Embaçado é você, seu óbvio. Embaçado é meu amor. Por você, não é a tristeza de mim. Nossa, eu matei, não matei ninguém, é sério? Ah, Pati, você é um coxinha do caralho. Eu sou muito, eu só jogo nas coxinhas. Ô, alguém quer jogar de tanque aí pra eu pegar o Weedle? Ó o brother. Pegar o Weedle? Não, não, não. Tá virando um guiço, Alan. Não, não, eu tô de tanque ainda. É que eu não faço tanta diferença de tanque, tá ligado? Eu faço de Weedle. É que eu pego de tanque, eu pego o Reinhard. Reinhard. Não, eu tô com o Reinhard, né? Tem grandes planos pra você. Puta, merda, eu quero tudo em mim, mano. Esse é ódio. Eu tenho a sua torreta, seu bicho. Tá um incêndio no time dos caras. É verdade. É, eu de tanque não faço tanta diferença. Ah, também, mano. Vocês estão com esses dois anão inútil, mano. Vocês estão com os inúteis. Obrigado. Caralho, mano. Prefiro pegar um personagem pro partilho que é igual a você. Que fica só com um. Exato. Eu não fico só com um. Acabou, gente. Olha aí. Viu? Isso que dá me expulsar do time de vocês. É, vocês ficam pegando esses heróis câncer aí, mano. Dois anão inútil. Ai, ai, é muito tentativo. Cara, usou dois Torbjorn. É um lead. Tem que tudo se fuder mesmo. É, Luz. Funciona bem, gente. Eu acho. Funciona. Eu vi que funcionou muito bem. Eu fui em primeiro. Tem que ter estratégia. Eu também. Eu não sei. Eu não sei. Isso é pra você aprender a ouvir os amiguinhos quando falam pra você não usar o Torbjorn. Gente, eu tenho meus ideais. Agora vocês podem quicar o Marques que pegou dois Torbjorn e me deixar entrar nesse time. Olha o Selvete ali. Quem tá aí? Quem tá aí? Exatamente. Torbjorn. Eu vou botar no Selvete. Eu e o Selvete matamos cinco, velho. Vocês mataram quantos? Dois, um? Lixos. Eu matei seis, ô babaca. Só você também. Aqui.